Uma frase sua que chama muita atenção, abre aspas, matar ladrão é o nosso dever e missão, fecha aspas. Uma frase do capitão Silva Rosa. Exato, essa frase... Que repercutiu muito. Repercutiu muito, muitos quiseram desviar essa frase para o lado errado, porque isso aí foi um debate que se iniciou e se acerrou nas redes sociais. Falando sobre isso, eu falei, rapaziada, a nossa missão, antes de tudo, a missão do policial militar é uma missão divina. Você está aqui hoje como âncora desse programa porque Deus quis, eu acredito muito nisso. Cada um tem a sua função hoje porque Deus quis, e a gente está lá, eu sou policial militar, sou capitão, porque Deus quis. E trocar tiro, me envolver com alto risco, e, às vezes, ter que, no combate, ceifar a vida de algum criminoso, faz parte da função também. Tem gente que fala, não, a polícia não pode matar nunca, não pode matar nunca, então, quer dizer que eu vou morrer, eu tenho dois filhos para criar, eu tenho pai, tenho mãe, tenho família, eu vou morrer, então, por causa de um cabra que anda fazendo coisa errada, roubando o carro, que não cumpre a lei, que não respeita você, que não respeita você que está aí em casa, não respeita ninguém, então, eu preciso morrer por causa de um cabra desse? Ele não pode, mas eu posso. Então, foi isso que eu quis dizer, e foi isso que eu disse. É a nossa missão também. E o policial, ele não pode hesitar na hora do confronto, na hora do combate, em agir letalmente, se for preciso. Aquela história de, bichinho, peraí meu bichinho, peraí meu bichinho, não tem como. Não dá. Porque se você tiver de frente a frente, ele vai meter bala em frente. Exato, e que é o que estão pregando hoje. Hoje o povo quer o polícia, meu, que nem um ursinho de pelúcia. Ali, ah, mimo para cá. Não, negativo. O policial, ele tem treinamento, ele tem preparo técnico, ele tem conhecimento jurídico, ele é treinado, preparado emocionalmente para se houver necessidade de chegar no extremo, é o extremo, veja bem. Ninguém aqui busca morte, ninguém aqui busca matar, nem a rota. Eu fui seis anos da rota, meu amigo. Na rota não se prega matar. Na rota não se fala em ficar matando. Não. Mas o policial lá é bem treinado. O policial lá, ele é preparado. Se houver necessidade de fazê-lo, de entrar, de enfrentar, de ir num local de maior risco, nós iremos. E nós íamos. Você falou na rota, a rota é uma polícia diferente do policial normal? Você falou que tem um preparamento, como, por exemplo, a gente assistiu tropa de ali, tem todo um preparamento, o POP, tem esse preparamento da rota? Tem, tem, tem. Psicológico, vai para o grosso. Sim, sim. A rota, ela é um batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nós temos centenas de batalhões no Estado todo. O policial da rota, ele não é melhor que nenhum policial. Nada disso. A diferença é o quê? É que a rota é um batalhão centenário. Centenário. E ele tem uma cultura muito arraigada. Ela tem uma cultura, uma doutrina, que a gente fala, um preparo e uma tradição muito forte, que não se perdeu durante o tempo. E a gente mantém isso até hoje. Então, o policial, quando ele entra na rota, ele sabe que lá ele vai ter que ir para resolver uma ocorrência. Ele sabe que ele vai ter que ir para o local de maior risco, onde uma viatura, ou, por exemplo, com dois policiais, se o policial entrar, ele corre sério risco de morrer. Mas nós, os policiais da rota, eles sabem que vão entrar lá com técnica, com segurança, com preparo, com equipamento, equipamento é fuzil, é armamento de ponta, para enfrentar e buscar aquele criminoso que coloque em risco não só a sociedade, como o próprio setor policial que atua naquela área. Então, ele não é melhor. A diferença é que ele é preparado psicologicamente, ele é preparado emocionalmente para enfrentar grandes riscos.